Ei, ei, se liguem, vacilou, caiu no Youtube É legal demais, você vai curtir Essa dança faz, todo mundo ri É legal demais, você vai curtir Essa dança faz, todo mundo ri Pega o celular, pode filmar, cantando no chuveiro Vídeo caseiro, dançando no espelho Vídeo caseiro, olha aqui, pega o celular Pode filmar, cantando no chuveiro Vídeo caseiro, cantando no espelho Vídeo caseiro, na net agora O mundo inteiro vai me ver feliz Solta o som, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Solta o som, solta o som na pista Solta o som, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Tô, 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 É legal demais, você vai curtir Essa dança faz, todo mundo ri É legal demais, você vai curtir Essa dança faz, todo mundo ri Pega o celular, pode filmar Tantando no chuveiro, vídeo caseiro Dançando no espelho, vídeo caseiro Olha, pega o celular, pode filmar Tantando no chuveiro, vídeo caseiro Tantando no espelho, vídeo caseiro Na net agora, o mundo inteiro vai me ver feliz Salta o som, solta o som na pista Salta o som, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Salta o som, solta o som na pista Salta o som, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Tantando no Youtube, todo mundo vira artista Tantando no Youtube, todo mundo quer Salta o som, solta o som na pista Salta o som, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Tô, 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 tô no Youtube Todo mundo quer, tá no Youtube Olha o avião, tá bombando no Youtube Todo mundo tá no Youtube Am, am, am